A equipe de reportagem da TV Rio Garças conversou com uma delegada de Polícia Civil, doutora Michele Castro, que falou sobre as principais ocorrências registradas pela Polícia Civil durante o final de semana em todo o extremo sul do estado onde ela estava respondendo. Convido você para acompanhar comigo agora. Aqui na cidade de Alto Garças mesmo nós tivemos apenas uma ocorrência de perturbação de sossego, não tivemos nenhuma prisão em flagrante. E na cidade de Alto Itacoari nós tivemos um flagrante de violência doméstica, que a mulher foi agredida e ameaçada, mas ela não quis se apresentar pela ameaça, mas por causa da lesão corporal o autor foi preso e pagou fiança e responde liberdade. É importante a gente sempre destacar que nessa situação de violência doméstica, doutora, que não tem mais a necessidade, como a gente já falou outras vezes aqui, de ter o consentimento da vítima para que o caso ocorra para frente. Sim, nos casos que envolvem vias de fato ou lesão corporal, atualmente não depende mais de representação da vítima. Então, de toda forma, o autor é preso em flagrante e a autoridade policial, a depender das circunstâncias, pode arbitrar fiança, mas a depender das circunstâncias também. Bom, a gente tem acompanhado, infelizmente, esse número aumentando de violências domésticas, mas é importante a gente sempre deixar claro para as mulheres que nos acompanham que a polícia está do lado delas para não ter medo de denunciar. Sim, inclusive nós tivemos um caso bem emblemático aqui no município recentemente, de uma servidora que é constantemente agredida pelo esposo, que chegou para trabalhar toda machucada e chega constantemente no trabalho toda machucada. Ela não quis nada, não quis providências, mas nós instauramos inquérito, ouvimos a vítima que não quis nenhuma providência, mas ela foi submetida ao exame de corpo de delíquio que constatou as lesões corporais e as outras testemunhas, as pessoas que trabalham com ela, vieram relatar que ela é constantemente agredida e o autor será indiciado e processado criminalmente por isso. Obrigado. 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 Obrigado.